public money se tu entrou nesse vídeo provavelmente tu ouviu falar sobre o public money quer saber se o public money funciona se vale a pena adquirir ou até mesmo se é confiável muita gente está perguntando sobre o public money porque é um aplicativo diferenciado eu já vou te explicar porque já tinha de mão dizendo que o site oficial do public money está na descrição nesse vídeo mas ao longo aqui eu preciso te relatar algo bem importante com o aviso tá bom o que é o public money o public money é um aplicativo sim tá é um app que serve pra android e os mas como funciona esse app esse aplicativo é ele é um aplicativo que foi feito para avaliações mas de anúncios eu não sei se tu sabe o facebook ele é muito rígido com os anúncios deles tá eles têm ali é não querem que tu denigre a imagem de ninguém que tu faça anúncios ruins eles querem anúncios muito bons então eles reprovam muitos anunciantes e os anunciantes acabam perdendo muito com isso e outra parte o próprio facebook quer saber a opinião das pessoas e vai colocar anúncios né pra ver o andamento que que você acha do anúncio claro que esse aplicativo só vai ali te dar o passo a passo dizendo que tu seja honesto se tu não gostou do anúncio diziam porque que tu não gostou o que que tu viu nesse anúncio que não te agradou ou ao contrário sim me agradou tá ótimo beleza parte para outro anúncio então conforme a quantidade de anúncio que tu vai conseguir avaliar é o que tu vai ganhando é muito simples qualquer pessoa consegue fazer só que eu tenho que dizer que tu não vai ficar rico que eu já vi em outros vídeos dizendo isso e não é verdade tá é uma renda extra em outros países aplicativos como esse é muito comum pessoas estão acostumadas a ganhar renda extra aqui no brasil que chega e começa um certo burburinho né o public money então ele vai funcionar no teu aparelho e conforme o tempo que tu tiver por dia tu vai olhar um anúncio e claro seja honesta se tu viu alguma coisa que tu não gostou porque é como diz aquele velho ditado a voz do povo é a voz de deus e é isso que eles querem saber o que que as pessoas acham mas claro que nem tudo são flores né é um aplicativo legal tu vai assistir anúncio tu vai ganhar por isso né tudo certinho até o momento o public money tá pagando confiável e aí os sites começam a copiar esse aplicativo tome muito cuidado porque daí realmente não é esse que eu tô te falando então o public money foi criado para avaliações de anúncios tá tanto de anunciantes como do facebook daqui um pouco até uma outra rede social mas é o original o oficial que é esse que eu tô te falando então eu tô te deixando o site na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado até mais e aí e aí e aí